Fala, galera! Acabei de sair do BBB e vamos dar uma olhada aqui nos comentários que vocês deixaram pra mim. O barão da piscadinha sentou do lado da Eslovena e virou o barão da eliminadinha. Tchau, Lucas! É, isso é verdade. Eu até comentei com as meninas, eles comentaram isso comigo. Sentou de rosa. É a eliminação na certa, nem me toquei. Lucas, chegou a sua hora. Vem fazer a piscadinha aqui fora. Você acha que eu não pensei nisso? Eu pensei que o Tade falou, vem, vem fazer a piscadinha aqui fora. Gosto muito do Lucas. Ele tinha muito potencial pra ir longe no jogo, mas infelizmente caiu no paredão errado. É, exatamente. O pessoal comentou muito lá na casa sobre paredão errado e tal. Mas como eu entro num jogo pra ganhar, assim, tem que passar por um jogo difícil. Lucas errou demais quando decidiu indicar o escuro. Se ele mantivesse o seu jogo duplo, sem mexer com o maior grupo da casa, ele duraria bastante ali. Exatamente. Por isso que eu tentei ser jogador, mas acabei sendo o coração. Ali na hora da indicação, se eu tivesse indicado o Eli, eu poderia estar, de repente, mais tempo no jogo. Mas vai ser incoerente com o meu coração. Então, eu fiz dessa forma. Foi difícil, não foi fácil. Mas meu coração se sente tranquilo, em paz. Lucas e a Slô é o melhor casal do BBB. Eles são muito fofos um com o outro. Sim, ali no BBB a gente teve casais pra todos os gostos. Eu tenho uma coisa especial, um chamiguinho pela Slô. E fico feliz que vocês tenham carinho, assim, pela gente, pela Slô, né? Eu amo que o Lucas não tire o roupão do líder, de jeito nenhum. Eu faria o mesmo. Vixe, pensa. Uma casa que só tem atleta, só campeão, os caras ganham tudo. Quando você ganha uma liderançazinha ali chorada na sorte... Tô querendo... Vou comprar uma aqui fora pra ficar usando, vocês vão ver. É isso, galera. Acabei de ler os comentários de vocês. Muito obrigado pelo carinho. E agora, tô indo embora. Beijo.